Já decorre mais uma edição da Feira de Abril, iniciativa levada a cabo no entroncamento recinto multi-usos onde se realiza o mercado semanal, é palco para o evento de diversões e entretenimento que se tornou relevante na cultura e na tradição da cidade dos comboios e da sua população. A iniciativa é levada a cabo pelo município com o envolvimento de inúmeras entidades. A ERTE se marcou presença na inauguração desta sexta-feira, onde Carlos Amar, vice-presidente da Autarquia do Entroncamento, explicou então os objetivos do Sertane. Esta é mais uma vez a reedição da Feira de Abril, uma edição que retomámos há alguns anos atrás. A Feira de Abril era uma tradição antiga que, de repente, teve suspensa e aquilo que se pretende é trazer alguma vida à cidade, algum movimento, dar algum motivo de animação às camadas mais jovens da nossa cidade e também, sobretudo, às famílias, porque normalmente os filhos vêm sempre acompanhados dos poucos pais. Esta Feira tem um conjunto imenso de divertimentos, tanto para os mais novos, como também para aqueles que são ainda menos novos, e que, no fundo, visa trazer aqui alguma cor, algum colorido e alguma motivação, algum sorriso, nos mais jovens, durante as próximas semanas do entroncamento. Esta Feira vai decorrer durante mais três semanas, portanto, envolve três semanas até ao 25 de Abril. Tem um dia que é dedicado aos mais jovens com entradas gratuitas, portanto, que é no próximo domingo, de manhã, todas as crianças que quiserem estar aqui presentes e se divertirem podem fazê-lo de uma forma gratuita, portanto, isto foi negociado com o promotor, visa também a divulgação desta Feira, e para aqueles também que, de alguma forma, não têm as possibilidades económicas, estão presentes a todo momento, podem, pelo menos, alguma vez, virem, divertirem-se, estar, e, no fundo, transportar algum sorriso para o fim de semana. Portanto, no próximo domingo, de manhã, aqui os divertimentos serão gratuitos. Também negociámos com o promotor aqui um evento com uma instituição, o SER, que também trará aqui as suas crianças de uma forma gratuita. Portanto, além da motivação de trazer vida à cidade, que achamos importante a manutenção desta feira, também pretendemos com ela, junto de algumas camadas menos favorecidas e com algumas dificuldades, para que elas também possam proporcionar de algum divertimento e de alguma alegria. Portanto, é isto que nos motiva. Nós temos aqui, desde pequenas mostras de artesanato, alguns divertimentos radicais, e depois todos aqueles divertimentos que já estamos habituados e que nos fazem reportar ao nosso tempo de infância, como os carros de choque ou outros mais, que, embora já não sejamos tão novos, também, assim que podemos, todos nós gostamos de participar. Obrigado. 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 Obrigado.